O protesto começou em frente ao Palácio Paiaguas. Os servidores reivindicam que o governo do Estado se posicione frente aos 17 pontos alencados por meio de Assembleia Geral. Nós estamos fazendo um movimento pacífico. Nós não queremos prejudicar mais ainda a população matocrossense do que já foi prejudicada. Nós já estamos paralisados há tempos dentro das unidades de saúde pública. Por quê? Porque nos falta ferramental, nos falta insumo, nos falta medicamentos, nos faltam insumos para a gente poder manipular essa capacidade técnica que a gente tem através dos profissionais da saúde e poder devolver serviços de qualidade efetivo à população matocrossense. O presidente do sindicato explica que na maioria das unidades de saúde falta material de trabalho e os equipamentos estão sucateados. Os serviços foram quarteirizados, se explorou esses serviços, esses equipamentos estão completamente precarizados. Nós temos salas com equipamentos modernos dentro dos hospitais regionais totalmente escateados, dentro das unidades. E aí a gente precisa fazer a substituição, tirar da quarteirização, trazer de volta, investir maciçamente na saúde e botar a máquina para funcionar efetivamente. A categoria também é contra a administração de algumas unidades pelas organizações sociais de saúde. Os hospitais de Colíder, Alta Floresta e Sinop, que eram geridos pelas OS, já foram devolvidos para o Executivo Estadual. Do Palácio, os manifestantes seguiram para a Assembleia Legislativa, em busca de um primeiro diálogo com os parlamentares. Os servidores não descartam iniciarem uma paralisação no serviço. O indicativo de greve já é um prenúncio de uma parada mais demorada. Nós não queremos fazer greve até para não prejudicar mais ainda a população que vem sendo prejudicada e não é por culpa do trabalhador. Nós não fazemos aquisições, nós não temos o poder de caneta, nós não temos o poder político. Nós confiamos nos nossos governantes que essa situação vai cessar nada e que a gente vai poder resolver através de uma mesa de negociação. Legenda Adriana Zanotto